Uma canção tão antiga que diz Deus ama-me, sim, Jesus ama-me É a maior declaração de entrega de alguém Deus ama você Se eu fosse você, eu ficaria em pé nesse lugar Levantaria as minhas mãos pra cima E me renderia aquele que diz Na maior declaração Que Ele ama você O amor de Deus, Ele é libertador O amor de Deus traz cuidado O amor de Deus traz salvação A sua família Quando a gente sente que Deus ama-nos O amor de Deus invade nossa família Nossa casa A cura A maior expressão de entrega É Deus quando ama-nos E Ele registrou isso na sua palavra Levante suas mãos e profetize esta noite Ninguém ama você mais do que Deus Sim Sim, Jesus Me ama Sim, Jesus Me ama Começa a ser curado pelo amor de Deus esta noite Sim, Jesus Há uma unção que vem sobre você Me ama Diga mais uma vez Diga mais uma vez Sim, Jesus Me ama Sim, Jesus Declare com toda a sua paixão Com todo o seu amor Sim, Jesus Me ama Deixe que Deus Deixe que Deus envolva o seu coração A sua vida Seus problemas Sim, Jesus Me ama Sim, Jesus Sim, Jesus Me ama Sim, Jesus Sim, Jesus Aleluia Aleluia Sim, Jesus